Vou me erguer e vou lutar, hoje e amanhã E até quando precisar Quantas vezes eu caí E pensei que era o fim, mas ainda estou aqui Quantas vezes vi a morte Mas eu soube reagir e fiquei mais forte E essa é minha lição Quando cair jamais fique no chão Vou me erguer e vou lutar, hoje e amanhã E até quando precisar Vou me erguer e vou lutar, sem desistir E só vou parar lá no fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh outros vídeos como esses que estão aqui na tela, clica ou toca num deles pra assistir. Valeu!